E aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos E você visitante, seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira Unboxing e análises diversas e sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo pessoal Dessa vez uma comprinha que eu realizei em loja física Comprei aqui nos Armarinhos Fernando, daqui de São Bernardo do Campo É um item aí bastante importante dentro de uma casa, dentro de um lar E que às vezes a pessoa acaba negligenciando, pessoal É um regulador aí, ó, para o gás de cozinha Como vocês sabem, esses reguladores, tanto o regulador como a mangueira, ele possui data de validade A validade deles aí, costuma ser de 5 anos Como o meu aí, tá no mês que tá trocando Então, eu resolvi comprar esse aqui Que foi o mais barato aí que eu consegui encontrar Olha aí, paguei R$ 18,90 com o kit aí, com o regulador E a mangueira E aí E aí E aí E aí É um reguladorzinho bem simples, básico Mas realmente bastante eficiente Ele vem com a braçadeira Duas braçadeiras plásticas Como vocês podem ver É um produto aí, certificado pelo Inmetro Aqui atrás tem algumas dicas aí De instalação E eu vou tá fazendo a instalação aí Mostrando pra vocês detalhadamente Como se troca isso aí, pessoal Uma das primeiras coisas que você tem que fazer Antes de você começar Fazer esse processo aí, pessoal De troca É o que? Fechar aí A válvula Agora que a válvula já está fechada A gente pode começar aí O nosso trabalho A válvula já está fechada A válvula já está fechada Aqui, pessoal Como a mangueira já está vencida E não vai ser mais reutilizada Em vez de tá Tirando, forçando aqui pra baixo Se tiver muito ruim pra você tirar Você pode fazer o que? Simplesmente você cortar Tá vendo? Como eu falei antes Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Pra vocês verem Olha aqui a data de validade Julho de 19 Aqui pra tirar aqui Vai ser a mesma coisa Você vai utilizar A chave de fenda E aqui E aqui Como a mangueira você não vai mais estar Utilizando mesmo Você corta aqui Agora vamos passar aí Pra mangueira nova E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é um pouco chato, pessoal Mas Só você ir devagarzinho Vai girando aqui Pode girar e virando Que ela vai entrar totalmente Aqui como vocês podem ver Coloquei aqui Entrou Uma parte legal aqui Agora já vou colocar a braçadeira Esse modelo de braçadeira aqui É novo pra mim Realmente é bem eficiente E prático Você só vai apertando aqui Agora essa parte aqui já está pronta Vamos aí ao regulador Não esqueçam aí, pessoal De colocar a braçadeira E aí 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 Abraçadeira Deixa eu apertar ela aqui E aí E aí E aí E aí Pronto Ficou bem apertada Pessoal Agora vamos aí A parte Que vai ser mais fácil Agora é a parte mais fácil Aqui Aqui pessoal A hora de colocar O regulador No botijão Vocês tem que deixar um aperto Aqui Que você possa depois Tirando com a mão E sem precisar De nenhum tipo de ferramenta Não precisa Não precisa você Que ele apertar Aqui demais não Tá Agora já coloquei lá Ó Fazer o teste Agora Que já vem aí Sendo ensinado aí De pai pra filho Que é o testinho Do sabão Fiz a espuminha Com sabão Ó A esponjinha Você vai utilizar Você vai colocar Não teve nenhum tipo De bolha Estão vendo lá Não tá fazendo bolha nenhum É porque Porque não tá tendo vazamento Você pode também Tá fazendo a mesma coisa Aqui na parte de cima Eu liguei o O registro lá em baixo Nenhum tipo de bolha Como vocês podem ver aí Tudo funcionando aí Corretamente Como se deve Espero aí Que o vídeo tenha ajudado Você que tem medo Eu tenho algum receio De como tá instalando A mangueira E o regulador No seu fogão Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Fiquem à vontade Que eu terei o maior prazer Em estar respondendo vocês Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E tamo juntos Sempre Deixa eu desligar Essa boca aqui Que gasta muito caro Valeu Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus